Música Dando início aqui ao nosso espaço gourmet, do meu lado aqui Ronaldo, grande chefe aí do Van Gogh, que vai preparar o que pra gente, Ronaldo? Hoje vamos fazer um tradicional bacalhau Van Gogh. É, esse é um prato, assim, que a gente já tem no cardápio há algum tempo, né? Como eu falei pra você na entrevista, é a primeira vez que a gente vai abrir uma receita dentro do restaurante, num programa de televisão. Ai, eu me sinto lisonjeada e agradeço, né? A confiança de estar fazendo esse prato tão especial aqui no Criari, até em virtude do professor Soares aí, que é um apreciador do prato, né Ronaldo? Sem dúvida. É um prato, você não vê que é um prato muito simples, né? A parte mais difícil dele é a de salga, mas o preparo, a finalização dele é bem simples. Então, olha, papel e caneta na mão pra anotar a receita. Bacalhau Van Gogh, 500 gramas de bacalhau dessalgado, uma cebola grande cortada em julienne, 5 dentes de alho fatiado, 4 batatas médias cozidas, farinha de trigo 100 gramas, azeite de oliva a gosto, salsinha e cebolinha a gosto. Gente, não conseguiu anotar a receita? Entra no superinformado.com.br, clica no link de gastronomia, que você vai estar muito bem informado com as receitas aqui da Casa de Ideias da Criari. E agora a cozinha é sua, estou curiosa aí pra conferir esse prato. Então vamos lá. Aqui a gente tem o bacalhau já dessalgado, então pra gente falar um pouquinho sobre a dessalga do bacalhau... Ah, isso é muito importante, né Ronaldo? É um processo aí bem... Talvez seja uma das fases mais importantes, porque se o bacalhau não estiver bem dessalgado, ele não vai dar um final, o final esperado. Eu compro o bacalhau, o lombo do bacalhau, ele vem salgado do fornecedor. Então a gente dessalga ele durante 3 dias no restaurante, trocando a água de 6 em 6 horas e sempre dentro da câmara fria. Tem pessoas que dessalgam o bacalhau de forma mais rápida. Quanto mais água você troca, mais sal ele sai. A gente usa essa técnica de dessalgar ele de uma forma um pouco mais lenta, trocando a água com um espaço de tempo menor, porque ele dá um pouco mais de maciez na carne do bacalhau e um aspecto assim, de altura dele, ele fica visualmente melhor. Então, mas isso é o jeito de cada um. Tem pessoas que gostam de dessalgar o bacalhau no leite, alguns gostam de dessalgar na água, isso tanto faz, desde que saia o sal do bacalhau, tá bem. E esse bacalhau, o bacalhau que a gente usa, ele é o bacalhau do porto, certo? Esse é o bacalhau mais nobre que tem. O nome científico dele é Gados Morua, certo? Que é um bacalhau pescado na Noruega, com dois anos de cura para ele vir para o Brasil, para ser importado. O Ministério da Agricultura exige dois anos de cura desse peixe lá na Europa para depois entrar no Brasil. Então, ele é o, digamos que é o top de linha dos bacalhau. É a Ferrari aí do bacalhau, gente. Que legal. Então, vamos lá. Aqui o bacalhau de salgada, nós temos aqui uma água que está fervendo e a gente vai dar uma escaldada nele. É coisa rápida, aqui é cinco minutinhos na água. porque senão ele desmancha. Enquanto isso, a gente vai preparar o molho dele. Bem simples também, que vai cebola, alho e azeite. Um pouquinho de cheiro verde. Azeite, sem muito dó. O bacalhau tem que ter azeite, tem que ter batata. Isso mesmo, azeite de oliva extra virgem. A gente vai entrar com alho. Espera esquentar o azeite. Espera esquentar, não tem problema se colocar ele um pouquinho frio. Aqui o Ronaldo trouxe para a gente, pessoal, um alho. curtidinho no azeite, mas é um alho que você pode estar fazendo também em casa. Isso é uma dica para armazenamento. Quem quer ter o alho sempre fresquinho em casa. A disposição, um alho rápido. A disposição. Sem que seja um alho industrializado, com conservante, você fatia ele, coloca no azeite de oliva e deixa na geladeira. O próprio azeite vai conservar ele. Tira lá, usa o que tem que usar e volta para a geladeira. Dicas aí de um chefe de verdade, né, pessoal? O que eu sempre falo toda semana, né, Ronaldo? Eu brinco na cozinha. Na verdade, eu sou um meio autodidata, né? Nunca estudei, nunca me preparei. Cozinho, assim, mais de hobby mesmo, né? E a gente prepara alguns pratos aqui na Criare, mas a gente não tem todo esse conhecimento aí que o Ronaldo tem. E é sempre um prazer recebê-lo aqui no Criare. Que bom, muito obrigado. Mas a cozinha é sempre assim, né, Eliane? A pessoa tem que ter alguma ligação com a cozinha. Não adianta, já tive várias pessoas conhecidas, como é que a gente faz para cozinhar? Vamos fazer um curso, você me dá um curso. Se a pessoa não tiver um pouco de... Assim, não seria um dom, mas um gosto pela cozinha, não vai, não adianta. É verdade. Não adianta, né? Tem que ter essa... O professor Soares é um gourmet. Ah, é mesmo? Tá escondendo o jogo. Não me comprometa, hein? Não me comprometa, hein? Não, mas eu já comi um prato que ele fez uma vez na casa dele. A gente foi e ele fez um adoc. Adoc? O que seria o adoc? O adoc é um peixe defumado também, próximo ao bacalhau. Seria um bacalhau defumado. Mais ou menos isso, né? Que delícia. E ele é um prato que ele domina a técnica. E tava uma delícia, tava muito bom. Não me comprometa, não, rapaz. Não, se não tivesse bom, não ia falar aqui, né? Quando mesmo que o senhor vai voltar no Criare pra falar dos novos cursos? Pois olha, qual será uma delícia? Eu acho que vai sair um adoc, hein, professor? Poxa vida, só que daí vem o eu e o Ronaldo. Nós nos comprometemos a fazer um adoc. Pô, melhor ainda. Eu acho que ele tinha que fazer, eu acho que ele tinha que fazer. Muito jóia, vou cobrar, hein, professor? Então, Liliane, enquanto a gente vai adiantando aqui umas coisas... Colocou a cebolinha, né? Coloquei a cebola, suou bem o alho, daí agora... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto